Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje é sexta-feira, sexta-feira é um dos meus dias favoritos aqui no canal do ECAI, que é quando a gente fala, o nome da série é O Maestro Explica Grandes Obras. Eu sou o maestro Alexandre Neco e a grande obra de hoje é O Moldávia, ou em alguns idiomas você vai ver como V-Moldá, D-Moldá, em tcheco, se você fala tcheco, é V-L-T-A-V-A, eu não falo tcheco, então pode ser que eu esteja pronunciando errado, inclusive. Mas é uma composição do Bedržik Smetana, que é um compositor tcheco nacionalista do período romântico. Antes de começar a falar sobre isso, eu vou só lembrar a todos vocês que este canal é gratuito. Eu sou o maestro Alexandre Neco, fundador do Espaço Cultural Alexandre Neco em Brasília, que está fechado desde março por causa da pandemia e por causa da generosidade de muitos de vocês, eu e mais 11 pessoas continuamos recebendo algum vencimento durante a pandemia. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer ajudar o nosso trabalho, ecai.com.br, clique em apoie o ecai e ajude com o que você puder, 5 reais, 10 reais, nada. Se você não tem dinheiro, eu não quero o seu dinheiro, mas se você tem uns reais soprando aí, eu quero esse dinheiro sim, tá bom? É isso, meninos e meninas, muito obrigado a todos vocês que têm contribuído. E agora a gente entra numa fase complicada, né? Que a gente está chegando no final do ano, e aí muita gente tem muitos compromissos e tal, e esquece, é natural, é normal, né? Mas vamos ver se a gente consegue manter o ecai vivo em 2021. Muito obrigado. Vamos lá! Primeiro, falei sobre Bederjik Smetana, eu acho que é assim que se pronunciou, meu tcheco é péssimo, me desculpa aí, professor Burrumil Med, meu grande professor da Universidade de Brasília, um trompista tcheco que veio aqui para o Brasil e educou metade dos músicos da capital da minha geração. E ele provavelmente está rindo aí do meu tcheco, mas paciência, Burrumil, um grande abraço para você, para o senhor, não é verdade? Então, quando eu digo que ele é um compositor nacionalista do período romântico, algumas pessoas já saem correndo, já falam assim, que coisa mais pedante, gente, pelo amor de Deus, vamos simplificar as coisas, ok? Assim, a gente precisa entender um pouquinho do mundo que nos cerca. Nós somos o resultado das coisas que vieram antes de nós. Então, se você não sabe o que é o nacionalismo romântico, tem que ler um pouquinho de nada. O romantismo na música é o século XIX, grandes orquestras, muita emoção, etc, etc, sabe? Quanto mais confuso e grandioso, melhor. Esse é o romantismo emotivo. E o nacionalismo é porque o século XIX é exatamente quando as fronteiras modernas, por assim dizer, dos estados começam a ser, assim, se formam. Então, assim, a Itália se forma nessa época, a Alemanha, mais ou menos, porque acabou sendo modificada no século XX, várias dessas nações, né? A própria República Tcheca, quem é da minha geração lembra da Tchecoslováquia, né? Que era outra coisa, Iugoslávia e tal, essa coisa toda. Mas, esse nacionalismo existe e é uma tendência na Europa, e nós temos o nosso nacionalista, que é o Villa-Lobos, que tenta usar temas folclóricos dentro da orquestra sinfônica. Alberto Nepomuceno fez isso também. Se você for ver as palestras sobre Alberto Nepomuceno e sobre Villa-Lobos, aqui no canal, você vai ver isso. Nepomuceno, por exemplo, tem uma sinfonia, que é um poema sinfônico, que ele começa com uma melodia que eu, aqui em Goiás, conheço como Sapo Cururu. Nepomuceno começa a sinfonia dele com isso, você vai dizer, gente, uma sinfonia com Sapo Cururu? É, o nacionalismo é isso, é pegar a música folclórica, é pegar a música de raiz e usar na música erudita, entende? Isso é o nacionalismo, no caso da música. Então, Smetana Pedržik, que é o jeito que eu consegui entender que se fala estranho desse raio, desse nome com uns acentos esquisitos e tal. Pedržik Smetana é junto com Antonín Dvorak, a nata do nacionalismo tcheco. E a República Tcheca, tanto o Smetana quanto o Dvorak eram de uma região que se chama Bohemia. Que fica a oeste do que hoje é a República Tcheca. Então, a gente quando fala da Bohemia, é dessa região que a gente está falando, desse povo. E o Smetana escreveu o Moldávia, o Vltava, meu Deus, hoje eu vou abusar do tcheco, bom, desculpa. Quem fala tcheco vai morrer de rir de mim, porque não tem jeito, mas está escrito aqui os treinos, eu não consigo. Mas o Moldávia é o segundo de seis poemas sinfônicos que o Smetana escreveu. Que diacho é um poema sinfônico? É um gênero musical que nasceu no século XIX. Um dos inventores é o Franz Liszt, compositor húngaro, que escreveu a Rapsódia Ungara, que um dia eu vou falar sobre ela aqui. Que é um poema sinfônico. É como se fosse uma sinfonia de um movimento só, sem uma forma definida. Ok? Então, sinfonia de um movimento só, sem uma forma definida, a gente chama de poema sinfônico. Em alguns lugares chama-se de abertura também. A abertura 1812 do Tchaikovsky é um poema sinfônico. Mas em vez de chamar de poema sinfônico, ele resolveu chamar de abertura. A abertura Romeu e Julieta do Tchaikovsky é a mesma coisa. Ok? Então, é um poema sinfônico. Ok? Esse poema sinfônico é o segundo de seis. O Smetana escreveu então seis poemas sinfônicos que ele deu o nome de Mavlast. Olha o tcheco aí de novo. Que em português quer dizer minha pátria ou minha terra. Ok? Então, são seis poemas. Seis sinfonias de um movimento só. Que ele não pensou para serem apresentados os seis como se fossem seis movimentos. São seis poemas independentes. Sabe-se que uma vez eles foram apresentados, eles foram apresentados de uma vez só na presença do Dvorak. Mas essa não era a intenção dele. Ele queria seis poemas completamente separados. E os seis poemas são os seguintes. Atenção! Roupado os tambores. O primeiro se chama, no tcheco macarrônico, Wieserhard. Ou alguma coisa assim. Que é um castelo em Praga. É o castelo dos primeiros reis tchecos. O primeiro poema sinfônico então descreve esse castelo. Como que se descreve? A gente vai falar daqui a pouco. O segundo é o Vultava, que a gente chama de Moldávia. Que é sobre o rio que corre na República Tcheca e vai desaguar lá em Praga. O terceiro poema chama-se Sarca, dentro do meu tcheco horroroso. Eu adoro esse. É sobre uma guerreira da Guerra das Donzelas. A Sarca é essa mulher. A Guerra das Donzelas foi uma guerra que aconteceu na Tchequia. Onde as mulheres mataram os homens todos lá. Puseram eles pra dormir e depois mataram. Ele foi uma revolução das mulheres. Gente, essas tchecas, hein? Vou te contar. Aí o quarto poema chama-se... Esse aqui não vai ter jeito. Gente, atenção, hein? Azul tchequil azul. Azul, com certeza não é isso, né? Mas a tradução é Campos e Florestas Boêmios. Então ele narra aí os campos e as florestas. Depois o quinto poema é Tabor. Tabor, eu acho. Uma cidade ao sul da Boêmia. E o último poema chama-se Blavik, ou Blanik, Blavik. Que é uma montanha tcheca, onde houve também uma batalha, que os exércitos dormiram dentro da montanha e tal. Então, resumindo, são seis poemas que narram, assim, que contam um pouco sobre a República Tcheca. Se fosse aqui no Brasil, teria, assim, o Pico da Bandeira, o Corcovado, a Floresta Amazônica, uma coisa assim, entendeu? Essa é a ideia. Especificamente, o Moldávia, ok? Tá aqui a partitura de Quando Eu Regi. Eu adoro isso aqui, gente. Ô coisa boa. E eu vou dar aula aqui junto, olhando minha partiturazinha, tá bom? Hoje, você vai precisar de procurar isso no Spotify ou no YouTube. Você acha isso fácil. Ou, se você acha, se não encontrar com o nome O Moldávia, você acha Moldau, com U no final. M-O-L-D-A-U. Moldau. E se você acha várias gravações, tanto no YouTube quanto no Spotify, onde você quiser, tá bom? O Moldau. E o que que é especial sobre o Moldau, sobre o Moldávia? Ele conta uma historinha sobre o Rio. E como que a gente sabe que ele conta uma historinha sobre o Rio? Porque ele escreveu na partitura. Ele diz exatamente o que ele quer que a gente imagine, ok? Então, isso a gente pode chamar de música programática. Não é um programa no sentido de ele não conta 100% da história, mas ele escreve na partitura. Aqui é a nascente do Rio. Entende? Então, ele diz lá. Ele quer que você imagine isso. Que é o que acontece logo no começo. No começo, as flautas fazem tururururu, 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 e as cordas em pizzicato. O pizzicato é pluk, 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 o violino segura assim, né? Pluk, 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 e toca. Por quê? É o corguinho, o corguzinho nascendo, né? Então, vem fururururu, 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 e as cordas fazem pluk, pluk, que a aguinha pulando assim, pluk, 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 plurururu, esse é o começo. Que aqui está, na minha partitura, os dois riozinhos que formam o moldal. É isso que está escrito, né? Então, tem toda essa primeira fase. E aí, ele apresenta o tema principal. Hoje eu estou brigando aqui com o meu ventilador ligado, e a minha página está voando. Mas aí, ele apresenta o tema principal nas cordas, que é lindo de morrer. É lindo, gente, é lindo. Não tem como lembrar, com esse tema que é apresentado nas cordas, não tem como não fazer uma comparação com o trenzinho do Caipira do Vila Lobos. O trenzinho do Caipira é muito posterior, ele escreveu, eu acho que é em 1920, por aí. Talvez um pouco depois. Mas a... não, foi a baquiana... O trenzinho do Caipira é a baquiana número 2, quarto movimento. Então, é em 1932, 1933, por aí. Então, 50 anos depois disso daqui. Mas ele tem a mesma... Ele tem essa ideia, dessa melodia lírica. Então, o modal é... Você vê que a gente franza a sobrancelha. E o trenzinho do Caipira é... É o mesmo caráter da melodia que o Smetana escolhe para o modal, é o mesmo caráter da melodia que o Vila Lobos escolhe para o trenzinho do Caipira. É essa coisa romântica, é essa coisa... Ai, que Brasil bonito, né? E o trenzinho do Caipira, ele descreve a mesma viagem que o Moldávia descreve. Ele vai passando pelos campos brasileiros, não é isso? Então, essa é a primeira... Logo no começo do poema sinfônico. Ele não é longo, ele dura uns 10 minutos, mais ou menos. Ele sai dessa fase, desse tema... E ele chega numa caçada na floresta. Como é que a gente sabe? Tá escrito aqui, caçada na floresta. Na partitura, ele botou aqui, caçada na floresta. E aí, é... E como que a gente sabe que é uma caçada? Além do fato que ele escreveu aqui. Porque ele usa trompas. Trompa, na Europa, está sempre associada com o outono e com caçadas. Porque as caçadas acontecem no outono. Então, é a trompa que chama... Lembra aqueles cachorros de caça e tal? Tem a trompa da cacha, a trompa de caça. Então, a trompa está associada com caça. E, sem surpresa, a gente ouve esse tema... Pá, 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 pá... Nas trompas. Como se estivesse chamando a caçada. É como se a gente estivesse descendo o rio num barco e vai vendo... Ah, tá aqui, ó, a caçada acontecendo ali. Ok? Então, esse tema, inclusive, da caçada, é um tema meio que de passagem. Ele é bem rápido. Ele vai um minuto, mais ou menos. E a gente passou pela caçada e chega num casamento camponês. Porque ele diz que é um casamento camponês. Está aqui. Casamento camponês. E a música é... Uma coisa meio polca. Que é uma dança camponesa. Entende? Aí alguém fala assim... Mas como é que você sabe que isso é uma dança camponesa? Quer ver uma coisa? Se eu cantar... Pá, 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 pá. Qualquer brasileiro que se preste sabe o que é isso. Não é verdade? Eu cantei uma melodia que você pode localizar que época do ano. Você pode dizer qual lugar do Brasil, até uma cidade específica, não é verdade? Isso é um frevo, muito associado com o carnaval lá em Recife, não é verdade? Então, esse tipo de dança... Os tchecos saberiam exatamente o que é que acontecia, entendeu? Então, a comparação é essa, muitas vezes a gente ouve essas coisas e fala assim, ai, que trem besta, que casamento camponês, que nada. Pensa no frevo, porque o frevo, você brasileiro, brasileira, sabe o que eu tô falando, né? Se eu começar... Já mudou, nós estamos no Rio de Janeiro urbano da década de 50, 60, entende? Então, assim, é outra história, é a mesma coisa. A gente não precisa da letra pra localizar uma música no tempo e no espaço. A mesma coisa acontecia no século XIX. Uai, como não? Passou o casamento camponês, a gente chega num lugar lindo de morrer, é um luar, gente. É um luar, tá assim, é de noite agora. E você ouve. As cordas, elas fazem um movimento bem leve, bem agudo. Que é uma coisa meio assim, como se tivesse uma bruma sobre o rio, entende? Então, assim, você sente aquela... É uma coisa meio estática, o luar por trás daquela bruma. E aí você ouve as flautas e as clarinetas fazendo... Que você associa com fadinhas, com criaturas da noite, libélulas, né? Eu me lembro muito da fada Sininho, do Peter Pan. E, não, surpresa, a descrição que diz aqui é o luar com a dança das ninfas. Então é isso, tá? Não é a única vez que essa combinação de cordas com flautas é usada. Se você pensar em Sonho de uma Noite de Verão, do Mendelssohn, Ele usa mais ou menos essa coisa pra fazer também a dança das ninfas, a dança de fadinhas, logo no começo da Sonho de uma Noite de Verão de Mendelssohn. Então é bem interessante essa instrumentação. Ele usa também aqui a harpa, bastante. Você ouve bastante a harpa, que a harpa é sempre uma indicação de sonho em música erudita. Toda vez que você ouvir uma harpa, você pense que o compositor pode estar indicando que tem alguém sonhando, ou que tem alguma coisa meio onírica, uma coisa meio fora da realidade, ou que um chá de cogumelo. Ai, ai, o que mais que a minha partitura traz aqui? Sim. Aí, depois desse luar, a gente volta pro tema principal. Ele termina o luar, né? Pelo jeito o dia nasceu de novo, e aí, e ele retoma. Toma isso pra lembrar onde nós estamos, né? Muito parecido com o que Vila Lobos faz também no trenzinho do Capira. Ele retoma o tema principal. E, de repente, de repente, onde é que ele chega? Depois, a primeira vez que ele usa o tema principal, ele deságua numa caçada. Lembra? Ele faz... Aqui, a segunda vez, ele vai desaguar nas quedas de São João. As quedas de São João eram uma espécie de uma corredeza, corredeira que tinha, que teve o mesmo fim das nossas sete quedas aqui no Brasil. Todo mundo gostava, achava linda as sete quedas, virou uma represa. As quedas de São João lá na República Tcheca, também viraram uma represa. Então, não existe mais. Então, jamais teríamos esse som de... Você vai sentir o barquinho, o nosso barquinho que nós estamos navegando, ele vai acelerando, 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 até que chega onde mesmo ele chega no Moldávia, em português, em todo o seu esplendor. E olha que coisa interessante. O que ele faz? A melodia original é... E aqui, quando a gente chega no poder maior do rio, quando o rio está bem caudaloso, ele faz... Ele muda para maior. Quem entende um pouquinho de música, a gente saiu do menor para maior, do tom menor para o tom maior. Então, é de... Tarará, lari, larará. Aqui ele faz... Tarará, larará, larará. Larará, larará. É a mesma melodia, quase. Mas é como, por exemplo... Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Tô menor. Teresinha... Teresinha... Ixi, não consigo. Teresinha... Ok? Então, é isso. Teresinha... 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 Entendeu? O que ele fez foi isso. Ele mudou do tom menor para o tom maior. Tarará, larará, larará... Larará, larará... Que é uma celebração. E ele vai desaguar no... Do... Vis... Vigerado. Eu não sei como é que fala isso. Vizerado, viscerado. Alguma coisa assim. Que é o castelo onde os primeiros reis tchecos reinaram. E que é... O que é curioso é isso. Ele faz uma citação do primeiro poema. Lembra que eu comecei essa aula falando que o Smetana escreveu seis poemas sinfônicos? O primeiro é esse tal desse viserado, que é o castelo que está em Praga. Então, quando a gente chega nesse castelo, ele faz... Pam... 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 Que é um tema que nós, que já ouvimos o primeiro poema sinfônico, vocês vão lá atrás do primeiro poema sinfônico do Smetana, é esse tema que ele usa. Então, ele sabe... Quem é tcheco, sabe que está chegando em Praga. O nacionalismo é isso. É você saber do que você está tratando, né? Nós temos um nacionalista não brasileiro, que é o Luí Morro Gottschalk, um americano de Nova Orleans, que escreveu a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro. Que nós, brasileiros, quando a gente ouve isso... Pam... Pam... É lindo de morrer, é o nacionalismo, é isso. É uma coisa muito bonita, faz a gente arrepiar os cabelos tudo, tá bom? É isso, meninos e meninas. O Moldávia, uma peça lindíssima que você vai ouvir agora e prestar atenção em cada um desses pedacinhos que eu pontuei para vocês. Isso está escrito na partitura, tá bom? É uma peça linda, é uma das peças mais fáceis de você compreender e curtir o que é a música erudita. O que é, sabe, essa coisa mágica. Porque em 10, 12 minutos você é levado numa viagem mesmo. Uma viagem mesmo, tá bom? Eu espero que vocês curtam o Moldávia e que vão ouvir agora, tá? Lembra que vocês vão achar em gravação, provavelmente, como Moldau, com U, ok? No final. Um beijo enorme para todos vocês. A semana está terminando. E eu espero que vocês tenham um fim de semana maravilhoso e a gente se vê de novo na segunda, tá bom? Beijão para vocês, gente. Boa noite. Boa noite.